Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele vai te empurrar, 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 empurrar E também! Empurrar, 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 empurrar Empurrar, 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 empurrar Piranha, safada Chamo o Flávio no Whatsapp pra poder entrar na vara Piranha, safada Chamo o Flávio no Whatsapp pra poder entrar na vara O comentário na quebrada é que eu como todo mundo O que que é isso? É talento de puto O que que é isso? É talento de puto Ela viu o tamanho da rola, falou que isso é um absurdo O que que é isso? É talento de puto O que que é isso? É talento de puto O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele vai te empurrar, 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 empurrar E também! Piranha, safada Estamos no WhatsApp pra poder entrar na vara Piranha, safada Estamos no WhatsApp pra poder entrar na vara Papo, 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 papo Pra poder entrar na vara Papo, 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 papo Pra poder entrar na vara O comentário na quebrada é que eu como todo mundo O que que é isso? É talento de puto O que que é isso? É talento de puto Ela viu o tamanho da rola, falou que cê é um absurdo O que que é isso? É talento de puto O que que é isso? É talento de puto Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado O que é isso? É talento de puto